Deixa eu dizer bem pareado aí ó, quatro e duzentos, hoje é queima de estoque e promoção, agora vê se presta Dois garrotas de inseminação, agora as cores mais lindas do mundo Todos os dois de ponta, do jeito que é um é o outro Bem pareado de cabeça, de raça, de cor, de tudo São bem as vinhas que nem coco, branca, chega a lumeia Uh, dois bezerros bons, bezerros de Deus Bom e bem pareado, quem gostar do que é bom, tá aqui ó Quem gostar do que é bom e bem pareado tá aqui Aí ó, do jeito que é um é o outro Aqui não tem diferença um do outro de nada no mundo não Agora é boa de verdade, boa mamilada, a cabeça de um é a do outro Do mesmo jeito de cabeça, será que é em pareado? Bênis de Deus Agora vê se tem mamilo, vê se tem raça Olha Dois bezerros garros Essa é boa prestanda E vai dar bem mansinha também Será que é bem pareado? Vê se passa uma gilete um do outro, eu duvido Agora é com qualidade Raça demais do que é de dizer tem Deixa eu parar pra você ver o que é bom Tá vendo aí ó Bom de verdade Bem pareado e rebolado, dois bezerros grosso Corudo, mamilado As cabeças do mesmo jeito, olha aí ó Deixa eu virar pra cá pra você ver a cabeça de Deus Agora vai dar uma mansa demais Olha Será que presta? Rai 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 Rai